Oi, aqui é Malta do Aço. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Pois é, a Max Pinigod tem novos itens e enviou-me aqui dois exemplares para vos apresentar. São depósitos 100% inox que vocês podem aplicar nos vossos projetos. Aqui à minha esquerda tenho um depósito de água com uma tampa de 1.1 bar em Black Edition e aqui à minha direita tenho um depósito de combustível, este sim, todo inox ainda na cor inox onde a gente consegue ver aqui as costuras, todas perfeitinhas e está aqui um trabalhinho espetacular. E agora perguntam vocês para que é que servem estes depósitos de combustível e de líquido de refrigeração? Porque os carros trazem, para que é que precisamos deste dinocoque? Pois é, isto não é, digamos, para um carro normal, não é? Isto é para um carro assim de drag, de pista, de track day, onde a gente use combustível que seja combustível controlado. Aqui à nossa direita temos um depósito apenas de 10 litros, por exemplo, para um carro de drag, todo o peso se compra. Para já isto pesa gramas, é bastante leve. Aí já estamos a reduzir peso, não precisamos de um depósito grande, uma vez que não vamos usar muito combustível. E não utilizando muito combustível, também não precisamos do depósito grande. Podemos ter aqui um de 10 litros, de 5, de 7, neste caso temos um de 10. Para, por exemplo, num drag, temos aqui 10 litros, se calhar vai dar para 2, 3 arrancos. Depois não temos mais. E temos aqui o peso reduzido. Sendo assim, em inox ele é muito mais resistente, até as temperaturas, etc, pressões, etc. É mais leve, tem a litragem controlada para o que a gente vai usar. O que é que eu vos posso dizer aqui destes dois exemplares? Aqui o d'água, tem aqui uma tampinha já de 1.1 bar, portanto, já temos uma tampinha que por norma a gente até troca e põe uma destas, isto já traz. E aqui no de combustível, posso vos dizer que os acabamentos estão espetaculares. Mesmo aqui nos apoios, as soldaduras, pá, está tudo espetacular. Aqui temos uma ligação elétrica com uma boia que está aqui dentro. Eu vou abrir aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas se não conseguirem, eu depois na edição consigo ver se vocês conseguiram ver. E ponho uma imagem sobreposta aqui dentro. Tem uma boia, ou seja, a gente vai conseguir, através desta ficha, vai conseguir informar o quadrante ou uma luzinha que a gente põe ali no painel. Em como o combustível está aqui abaixo de nível. Mesmo aqui a tampa do depósito, pá, inspira muito a qualidade, ela veda muito bem. Ainda depois trancamos e isto não sai daqui nem pensar. Aqui a nível das roscas também, pessoal, muito perfeitinho. Muito perfeitinho, não há cá nada a engendrar. Enroscamos tudo à primeira, enroscamos à primeira, está tudo a funcionar muito bem. Não há aqui aquelas roscas baratas, porque assim que a gente enrosca sempre logo aquilo, os fios a passarem uns para os outros. Não, inspira mesmo muito a qualidade. Portanto, tu se tiveres um projeto de drag, de pista, ou quer que seja, que precisas de um depósito mais pequeno, de uns depósitos mais resistentes, ou quem sabe modificar o teu próprio sistema original, por uma coisa qualquer que tenhas em mente, sei lá, fazer um kart cross. Olha, por exemplo, nos Ibizas, agora está muito na moda os Ibizas, de drag. Este depósitozinho, a meio da mala, com as bombazinhas de gasolina, usam só o combustível suficiente para o arranque. E não diz ele só para o drag, eu acho que 10 litros ainda faz uns bons arranquezinhos. A experiência mais de próximo que eu tive com este depósito de combustível, não igual a este, mas um outro modelo, quando eu fiz o meu B18 Turbo, a gente tinha um depósito externo tipo este. Não era de 10 litros, salvo o erro, era de 6 ou 7 litros. E a gente usava para quê? Não para reduzir peso, mas para usarmos uma troca de combustível. A gente aqui tinha combustível do bom, e no depósito uma normal 98. Quando trocávamos o mapa para combustível do bom, fechávamos uma torneira, o depósito do carro ficava anulado, o carro passava só a usar este depósito, e aqui dentro tínhamos combustível do bom, só para os arranques, ok? É também mais uma vertente de uso deste tipo de depósito. Podes ter o original, se quiseres andar no dia-a-dia. Quando vais para o drag, fechas a válvula, abres a que vai para este depósito, depois aqui é a bomba externa de combustível, e aqui dentro tens só combustível do barrote. Quando acaba, abres e metes baixo. Bem, este depósito está disponível na Max Spinning Rod, sensivelmente por 80€, este sensivelmente por 30€, 35€, dependendo depois do envio e se usa ou não, o código Yuri, que vai estar na descrição, bem como os links destas peças, que vai estar tudo na descrição. Fiquem bem, grande abraço, espero que gostem, espero que partilhem, cliquem aí no like, porque a Max Spinning manda-me estes produtos, como eu já vos disse, que depois vai anunciar nas redes sociais deles, metal, legendas, etc, e os chinoquinhas vêm o Yuri aqui na Tuga a apresentar os produtos deles, e esta. Vá, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, plataformas de apoio, fiquem bem, um grande abraço, e um grande abraço!